Deus deu a sua palavra, grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. Olha, hoje é um programa especial, estou até meio tremendo, muita responsabilidade de pressão por causa do convidado de hoje, não vou revelar ele ainda, você vai ter que assistir até o segundo bloco, mas é uma grande honra receber ele hoje aqui, a gente vai conversar, ele já viajou o mundo várias vezes, o Brasil então, ele conhece tudo que é buraco nesse Brasil aqui, ele já conhece, já foi, cantou, abençoou muito, você vai conhecer um pouco da vida, a gente vai cantar e contar altas histórias aqui no Boas Novas no ar de hoje, antes eu vou para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André? E aí Ronaldo, hoje o programa está sensacional, fala a verdade. Com certeza, olha, e eu estou eufórico aí, tipo você. É pressão, irmão, apresentar o programa aqui com ele aqui do meu lado, estou te contando. É verdade, hein? E como é que está a movimentação, meu amigo, por todo o Brasil? Nem me pede para cantar André, que é aí que eu vou estragar tudo aqui, por favor. Não, mas eu sei que todo mundo vai pedir música lá em casa, a tua, a gente vai cantar, hoje a gente canta tudo aqui. Muito bom mesmo, com certeza. Olha, eu queria fazer um link aí, ó, o Aldren de Cabo Frio aqui no Rio de Janeiro, né? Região dos Lagos, aqui do Rio, assistindo a Boas Novas e ouvindo a Boas Novas, hein? Que Cabo Frio, além do Canal 10, temos ali também a nossa rádio 105,9, Boas Novas FM, abração aí para o Júlio César e toda a equipe. E o Aldren ouve e assiste a Boas Novas. E aí com o convidado de hoje, André, eu voltei no tempo, hein? 93 lá em Manaus. Nem tanto, nem tanto. A Rádio Boas Novas, só dava ele ali. Não, não, o quê? Continua. Meu Deus do céu, hein? Continua. Pode falar nenhuma frasezinha? Não? Para lembrar assim? Vai, vai, vai para a gente comparar o timbre. Que a vitória, vai chorando o Gêmeo, chora. Eu vou, não, tu quer cantar para a gente comparar o timbre? Não, 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 tá bom então. Vamos lá. Se não, o pessoal já desliga aí. Um abraço para o Aldren. E, gente, vamos semear e eu tenho certeza que com o programa de hoje o pessoal vai dizer, meu Deus, vale a pena investir na Boas Novas, vale a pena levar a Boas Novas de Jesus através dessa adoração aí para todo o Brasil. Então, gente, vamos semeando, vamos ofertando. Vem semear, pessoal. Liga para a gente, manda um zap e estamos aqui. Tá certo, pastor Ronaldo. Um grande abraço para você, todos os semeadores. E deixa eu também falar de um projeto novo da Rede Boas Novas que já está disponível no YouTube gratuitamente. Um projeto infantil para resgatar um tesouro eterno. Estou falando do Missão Arpa. Nós vamos ensinar às crianças do Brasil inteiro os hinos da Arpa e a história de cada um dos hinos. Veja só. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então, aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada, de Jesus verei, com a Grim amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Podemos fazer de novo? Please! Esse é o Missão Arpa. Foi lançado agora, na última segunda-feira. Você pode ver no YouTube Missão Arpa. Busque lá e você consegue assistir o filme de uma hora inteira. E também as músicas separadas. Olha, um presentaço que a Rede Boas Novas está dando para todo o Brasil e para a igreja brasileira. Vou para um rápido intervalo. Na volta, Matos Nascimento, aqui no Boas Novas Nova. Volto já já. Olha, veja só. Na música, existem vários cantores que a gente chama assim, que formam escola. Ou seja, outros cantores que vêm depois deles, ou pessoas que gostam de cantar, tentam imitá-lo. Tamanha o impacto que ele tem. E eu estou com uma pessoa que fez uma escola nisso. E todos, principalmente na música cristã, tentam imitá-lo, o jeito de cantar, o time de voz. Mas como falava o meu avô, às vezes, olha, só nascendo de novo para ter a voz igual. Eu estou falando, sabe, de quem é Matos Nascimento, meu amigo? Que prazer te receber aqui. Estou tremendo, sério mesmo. Poxa, muito obrigado. Estou falando da coisa de mim aí que eu estou sem graça. Não, mas não é verdade, não. Quantas pessoas já nos te mandaram, ainda mais com internet. Zap, tudo mandando, olha, ele canta parecido com você. Ok. O meu avô, João Colenda Lemos. Às vezes chegava com a minha mãe e tudo e chegava, olha, minha filha é muito parecida com a sua filha. Ah, é? Mas ela tem duas orelhas? Aí o cara, tem. Tem o nariz? Tem. Tem dois olhos? Tem. Então é parecida, que a minha filha também tem isso. É, eu agradeço, tem pessoas que gostam do meu estilo, nem nada. É um prazer estar grande com você, com o André, um garoto que eu vi pequenininho, agora está grandão, bonito, parecendo o Leonardo de Cabo. Eita Deus! A única coisa que eu tenho contra a ti, eu sou bem sincero, é que você casou e a minha sogra queria casar com você. Você casou com o outro. Minha sogra ia adorar casar com você. É porque ele me deseja bem. A minha sogra está com 89, porque ela tem um corpinho de 90. Tá bem, então. Vamos unir tudo, vamos adicionar o corpinho de 90. Leonardo de Cabo e Dona Leia, você é bom demais. Não, não quero nem mais esse nome, ligão. Poxa, olha, muito bom te receber. Nós temos laços muito grandes. Você, o Norte te ama, você sabe disso, né? O Amazonas te ama. O teu pai, o teu tio, o teu outro tio. Eles gostam muito de mim, a sua família toda, a Rebeca, todo mundo. Eu sempre fui amigo de vocês. Outra coisa, eu estou achando interessante as pessoas que investem. Eu também, eu patrocino esse programa, eu sou semeador desse programa aqui. Porque eu assisto muito e vejo que se preocupa muito com o evangelho genuíno, né? Perfeito também. Porque a gente vai conversando aqui e a gente vai brincar aqui, mas tu canta onde tu vai, tu canta também a harpa no meio, mistura. Depois, porque agora os gêneros da harpa são cantados com pessoas com microfone. O grupo que canta, na minha concepção, tinha que ser o povo cantando como antigamente. Oh, quão cego andei e perdido vaguei longe, longe do meu salvador. Isso é lindo demais. Não é tanto que consegue. Como o pessoal canta normal. Eu nunca consigo cantar normal assim, tá gente? Deixar bem claro. Mas é lindo, vozes e piano base, ouvir a igreja. É muito lindo, piano, um órgão tocando e é espiritual, é bonito. Você é uma pessoa muito musical. Alguns até dizem assim, e acho que é a palavra mais próxima mesmo, assim. Chato musicamente no sentido de, cara, mais voz. E igreja, porque acho que é uma questão também cultural de igreja. Eu concordo contigo que às vezes a igreja vai cantar, tem mais instrumento, mais bateria, guitarra, do que voz. Eu sou inimigo disso, porque é voz e instrumento. O instrumento acompanha o que está cantando. Então, tocar alto, tocar muito alto. A maioria de músicos de igreja tocam assim, muito alto. E eu já chego lá e digo... Já bota o olho nele, ó. Aqui, ó. Eu consigo cantar aqui, ó. Oh, quão cego andei e perdido... Aí não vai dar certo, agora só faz... Ó. Aí, aí. Com um bondoso amigo em Cristo Chegou com a nossa dor É lindo demais, você faz uma coisa bonita. Tu nasceu com essa voz... Família, 13 irmãos? Não, 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 somos 13, não. Só eu, só eu, arroz, mais 11. 13 irmãos. Você é qual da escadinha? Eu sou o quinto. Nenhum de nós, nenhum dos 13, tem o primário. É só um que se formou depois de muitos anos. Mas nenhum dos 12 tem o primário completo. Nenhum, nem meus irmãos. Não temos nem o primário, nem até a quinta série. Nós somos formados pela UJC. Universidade de Jesus Cristo. Nós temos o dom de Deus. Os meus sobrinhos, que não são muitos, né? São só 46, mas... Sabe qual é o problema? É ter dinheiro pra comprar presente. Não tem presente, né? Como é que compra? É que a Tanajura. É um negócio bem, bem, bem Jesus, né? Teve 12, mas... Porque Jesus teve, no fim das contas, 13 discípulos, né? 12, um saiu e entrou Matias. Quem é o Judas? A gente vai marcar isso, já falei. Pessoal, da gente fazer um especial do Preciosas Memórias, só com a família. Bota, claro, quem manda matriarca ao centro e a garotada. Mas o negócio é que acho que vai ter que crescer esse estúdio aqui, uns três, né? Se você soubesse como nós fomos criados, você não acreditaria no que somos hoje. Nós fomos criados por um homem muito pobre, um homem zeloso, um pastor muito pobre, pastor. Nosso pai foi pastor cedo e a minha mãe cantora de coral. Então, nascemos com o dom da música. Meu pai era um exímio e maestro não reconhecido. Sabe que coisa do Brasil, né? Ele não reconhece. Então, meu pai era um porteiro de uma empresa de águas e criou 13 filhos na igreja. E nós desviamos do evangelho. Mas quando eu era pequeno, aquela fila de gente pra ir pra igreja, o senhor dizia pra ele assim, Meu servo, tu és um homem pobre e necessitado. Mas a tua descendência, eu o senhor farei conhecida nas nações. E é, irmão. Iniciou muito com você a questão musical, Lácio. Com a Rose. Foi primeiro? É mesmo? O primeiro foi um grupo chamado Plena Paz que tinha um três da família, né? Um grupo. Duas de fora e três da família. Depois veio a Rose e gravou um hino meu. Amigo, eu não conheço a sua vida. Mas sabe hoje, Cristo tem solução pra ti. Isso foi o primeiro da Rose que gravou. Foi o que eu escrevi, né? É de família. Estou no DNA esses troços de voz aí, irmão. Como é que vai lá? Ninguém sabe também. Ninguém sabe ler música. E ninguém estudou música. Não, eu te dou pra mim a ouvida e meu irmão vai embora. Nós temos o dom de Deus em nossa família. O dom de Deus. Foi Deus quem nos deu esse presente pra que nós pudéssemos sobreviver do talento, né? E a gente, todo mundo vive muito bem. Todo mundo vive muito bem. Não somos milionários, mas temos uma vida tranquila porque temos o dom e somos chamados pro Brasil e pro mundo inteiro. Uau. Gente, eu tô imaginando o dia que a gente reuniu todo mundo junto. Ah, vai ser bom. Sete horas de programa no mínimo porque... Vai ser uma brigaiada da nada. Vai ser um entregando o outro de alguma forma, né? É, um caguetando o outro. E vocês, assim, e ao mesmo tempo que eu acho que cantam todos, mas todos estão muito também... Porque geralmente uma família tem assim. Um é o engraçado, é o palhaço da família, outro é o sério. De vocês parece que todos nasceram engraçados. Não, não, não. Não, tem um... Não, tem uns caras engraçados. Agora o Marinho é o campeão, né? O Marinho é... O Marinho trabalha numa rádio, uma rádio comunitária. O Marinho é demais, Marinho faz... Imita quaisquer personagens, ele imita. E amigo, a gente tava falando... A gente tem que ir pra um rápido intervalo, mas a gente tava falando antes que você viajou o Brasil e o mundo inteiro. É... Por causa da música. A música te levou pro mundo inteiro. É, eu estive no Japão duas vezes, no México três, Inglaterra três, Suíça três, Alemanha uma, Inglaterra... Algumas das suas músicas foram já... O pessoal cantava na língua nativa. O americano, tem um americano que flammeu demais. Ele caiu assim, ó. Não... É... Não tenho o que temer, Deus é comigo. É, 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 é o som. Sou vencedor, ele é fiel. Ele gravou isso em inglês, rapaz, eu chorei quando eu fui cantar. Tu canta, tu canta em inglês alguma música em espanhol, alguma música tua? Não, não, não explico não, não explico nada. Mal português, né, mano? Eu nunca tô entendendo. Não sei nem português, mas a gente fala inglês. Mas tu viajou também, esse Brasilzão afora, amigo. O Brasil já viajei 18 vezes todo, mas esse ano, esse ano já fui lá em Urucurituba, que você sabe... Urucurituba? Eu vou em Jaru, Jaru também lá. Não, Jaru não... Aí você já foi aí, Juruá. Não, eu não fui. É, Juruá agora, é a semana. Eu viajo muito, já cantei no Brasil todo, inclusive fui até pra fora do Brasil, no Brasil, em Nova Iguaçu, já viajei. Mel for roxo. Tive que até tirar passaporte pra entrar lá, né? Tá bom com ele, que rico ri à toa, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ir pro intervalo, na volta, aí a gente vai cantar aqui. Vamos cantar a noite inteira. Então, testar, vamos metadezinha pra gente ter mais coisa também. Eu vou fazer um trecho de cada uma aqui, então. E aí a gente tem aqui os pedidos dos universitários também pra gente cantar mais, tá bom? Eu sei que o pessoal aí em casa vai pedir um monte, aqui tá em pé cantando, esperando. A gente vai pro rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Devapte vupa. Tô de volta com o Matos Nascimento. Olha, a gente tinha uns vídeos pra mostrar, eu não vou mostrar não, Matos. Vamos cantar só porque... Sim, cantar. Vamos cantar porque, assim, você já compôs e cantou, acho que tu nem lembra, né? Todas as músicas que tu já cantou. Não, mas eu faço todo evento que eu faço em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Tem que ter. Eu puxo 20 trechos, eles cantam os 20, eu canto 30, eles cantam os 30. Eu sou muito gratificado por isso, eu sou muito... Vamos ver quantos a gente consegue nesse pouco tempo que a gente tem agora nesse bloco. Vamos fazer um pouquinho um pouquinho. Meu Deus, isso é maravilhoso. Pode dar? Isso aí é cantado em todo o Brasil, toda a igreja canta. Exclusivo pra vocês. Amigo, ouça agora nesse inúmero o que vou dizer. Jesus é o único amigo que quer salvar você. O meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim, e estendeu a mão. Canta comigo, André. Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me contou. Vocês em casa, cantem. Sou feliz. Tão ouvindo, tão ouvindo. Tá bonito. Sou feliz. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Se queres também ser feliz. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. Não tem nem a boca, nem a boca, nem a boca. Não tem nem a boca, nem a boca. Agora diz aqui, ó. No sangue de Jesus... Todo mundo canta. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacob é o nosso refúgio. E em Porto Alesa, hoje sou livre, livre. Tem muita coisa. Eu tenho paz em mim. Chora, chora mais um pouco. Chora. Maravilhosa essa. O choro pode durar uma noite. Eu quero ver, quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo. Eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo. Eu quero ver. Tem uma pedaleira, porque o pessoal, pra fazer o efeito que tem a voz na guitarra, bota numa pedaleira e tem essa pedaleira. É uma voz de jazz. É uma voz de jazz. O pessoal, quando estiver cantando assim, que não te conhece musicalmente, por causa às vezes até de segmento cristão e tudo, fica assim, Vicky, você canta em que jazz band e tudo. Com toda sinceridade, diante de Deus, eu vou aos Estados Unidos, fui dez vezes cantar com o gospel evangélico, e os americanos mesmo disseram pra mim assim, você tem o que os primeiros negros americanos tinham e perderam, você tem. E compram demais discos meus lá. Como é que pode, né? Mesmo em português. Tem que fazer um negócio... Vamos inventar um negócio em inglês aqui agora, você é bom disso. Amazing Grace. Boa, poxa. Não sei mais, mas vou cantar E fica bonito ainda, inventando, fazendo um abecedário, alguma música. Então, uma música interessante, Amazing Grace, eu acho que é um hino cristão, mas no Brasil a gente não canta muito, né? Não é uma música muito difundida. Misericórdia e graça, né? Eu acho que é graça salvadora, alguma coisa assim, graça maravilhosa, alguma coisa assim. Não se canta muito, não se canta, não se canta não. Não, se ele fala que ele não é o mais engraçado da família, não dá certo o programa. Não vai dar certo juntar todo mundo. Marinho, parece um misturo de urubu com um cego, meu irmão, a cara dele. Eu vou chamar ele pra receber as coisas. Ele é demais. Tem alguma coisa, você compõe, canta muito. Tem alguma coisa que você ainda não gravou, que fica assim pra você, que a gente pode revelar pra todo o Brasil? Uma pergunta simples, um pedido simples. É... Eu vou atravessar esse rio Se esse é o meu desdavio Bonito demais, tá saindo agora um desdavio pela arte gospel. É um negócio maravilhoso. Quer ouvir mais? Tem que comprar nas plataformas digitais e acompanhar. Que é um verdadeiro espetáculo. E olha, muitas pessoas talvez, poxa, mato, não sei o que. A gente tá botando na tela as redes sociais o contato pra convites em todo o Brasil. Qual foi o local mais longe que tu viajou nesse Brasil? Assim, a gente falou do Amazonas, mas eu digo no sentido de avião, barco andando, que demorou pra você chegar. Já cronômetro, olha, eu saí de casa pra eu chegar no local onde eu ia participar, demorou X horas. Eu acho que foi breves, breves é longe. É que o Amazonas é muito grande e tudo barco navio. Rapaz, mas é muito longe, meu Deus, eu tinha uns búfalos, eu falei pra mim assim, o búfalos. Quando eu passei o búfalos, e aí moto? E aí moto? Rapaz, mas é longe. Aí o Amazonas é muito grande. É grande demais. Porque o pessoal pega avião, aí você pega um avião menor pra sentar, depois um barco e às vezes... Já pusei dentro da água, né, várias vezes, junto com o teu tio, Silas. Silas, é. Várias vezes. Sabe que ele é um dos maiores fãs teus, né? Só da Matos. Ele é, tem 1,90m, é o maior foco que eu tenho é ele mesmo. Ele é gente boa demais. Vamos cantar uma... E aí? Deputado Silas, tio Silas, eu quero cantar um pra ele. Um pra ele, tem... Ah, a gente estica um pouquinho. Uma homenagem pro... Pra quem? Silas. Silas Câmara. É, ele... E eu vou mandar depois isso aqui pra ele. Ele pra mim é assim. Para mim é como um pai, é mais que um irmão. Para mim é um presente do Senhor. Para todos ele é assim, não faz acepis. E não se cansa de trabalhar em prol da multidão. É um grande camarada. Tá com a gente o tempo inteiro. E por isso eu retribuo. Obrigado, companheiro. O Amazonas está em festa. E só um cego é que não viu. Que o Silas Câmara é o deputado. O mais amado do Brasil. Isso aqui tem história. Porque quando chegava na campanha, a gente fazia várias músicas. Tinha músicas regionais e tudo ali. Ouvia tudo. Não, não. Vamos mandar o Matos fazer a música mesmo aqui. Pra gente colocar a coisa aqui. É, é por causa do nosso. Matos, obrigado, amigo, pela tua presença. Olha, que alegria te receber mesmo aqui. Muito obrigado. Obrigado. E você vai botar aí, preciosas memórias. A gente vai ter que fazer esse programa com toda a família. Se Deus quiser. Estou feliz também. Muito obrigado. E semeiem. Isso é muito bom, né? É. Posso terminar com... Aqui também. Te explorando aqui. Quer vitória. Pra gente terminar. Obrigado pela sua audiência. Matos Nascimento. Pra gente terminar o programa de hoje. Quer vitória. Vai chorando. Gêmea e chora. Quer vitória. Vai chorando. Gêmea e chora. Levanta a mão. Receba a bênção nesta hora. É só pedir. Mas eu agora vou me embora. Mas eu volto. Gêmea e chora. Gêmea e chora.